Motos, carros particulares, de empresas e até caminhões, todos na contramão de direção. A placa de sinalização está bem visível, mas é ignorada por muitos motoristas. Em menos de cinco minutos, nosso cinegrafista flagrou diversos veículos na contramão. De acordo com os policiais responsáveis pela PATRAN, a patrulha de trânsito tem realizado blitz com frequência nesse local e em outros, como esse aqui na Praça São Cristóvão, onde a conversão também é proibida. Aproximadamente um ano, a Prefeitura fez algumas alterações no trânsito da cidade de Unaí para proporcionar mais segurança aos usuários das vias. Nós estamos num trecho aqui da Celino Lisboa, cruzamentos com Calixto Martins e Rua 15 de Janeiro. Foi uma das alterações que foi feita. Então o cidadão agora que vem na Celino Lisboa, ele só desce sentido bairro, centro-bairro. E quem vem na Calixto Martins não pode mais convergir na Celino Lisboa à esquerda. Então ele tem que convergir sempre à direita, que senão será autuado pela Polícia Militar. A polícia já está multando ou ainda está naquela fase de orientação? Foi feito um período de orientação de aproximadamente dois a três meses, logo depois das alterações na cidade inteira. Hoje já não cabe mais o policial orientar. Hoje já seria feita a infração. Inclusive no cruzamento que a gente está, nós temos uma faixa de PDS e a população, os moradores locais aqui, eles têm acionado a Polícia Militar reclamando do perigo de acidente. E os cruzamentos especificamente onde eu disse aqui, Celino Lisboa com Calixto Martins, nós já tivemos grande quantidade de acidentes. Nenhum com óbito ainda, mas de feridos graves nesse caso, no cruzamento especificamente. Existem outros pontos como esse, Celino? Vários pontos na cidade. Outro que eu vou intitular seria na rua Elipim de Carvalho, próximo à Praça São Cristóvão, que é outro ponto que teve alteração, mas os motoristas ainda insistem em convergir à esquerda na contramão de direção, podendo ser autuado. Lembrando que a autuação é uma autuação gravíssima. O cidadão perde, ele ganha, aliás, sete pontos da carteira e a multa é de R$ 191,54. Antigamente era muito comum uma pessoa que era multada na rua procurar o batalhão de polícia, por exemplo, ou um superior àquele que multou, o policial que multou, para fazer um recurso informal. Tira a multa para mim, é assim que eles pediam, né? Isso é possível hoje em dia, Celino? Não é possível. Na verdade, nunca foi possível. Se fosse feito no passado, estaria sendo feito de forma errada. Até criminalmente o policial que fizer isso, ele pode incidir. Então ele pode ser punido por um crime se, por interesse próprio, ele resolva não fazer uma autuação. Então a obrigação legal do policial fazer, por quê? Está previsto em lei. O Código de Trânsito Brasileiro ele prevê. Então o policial não tem essa discricionariedade de fazer ou não a autuação. É importante então que todos os motoristas, sejam os motoristas que moram em Inaí, ou aqueles de passagem por aqui, que prestem atenção na sinalização. Exatamente. A consciência do motorista atentar para a consciência. E lembrando que isso é para proporcionar um trânsito seguro para nós, para os pedestres, ciclistas, motociclistas e até para o próprio condutor.